É de nosso pleno conhecimento que a vida é feita de desafios. Cada amanhecer é prenúncio de lutas e batalhas, onde buscamos sempre a vitória. O dia pode ser amargo ou doce, porém, à medida que ele começa difícil, detectamos a necessidade de superar as dificuldades. É quando vem à tona o poder da superação, transpor as barreiras e limites. É começar todos os dias e, sempre que necessário, enxergar tudo à volta de forma otimista. Nossa vida é uma contínua história de superação. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, não consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, deixando a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim de um lado... Meu nome é Bruno Gastão Correia Alves, tenho 24 anos, sou estudante de Química e faço parte do Laço da Alegria. Muito prazer. Oi, prazer. Meu nome é doutor Feijão e qual é o seu? E você trabalha em quê? Sabia que eu sou médico? Eu sou neuro-mesteriologista. Eu sou doutor nisso, sabia? Desteriologista. Você reconhece essa profissão? Não? Essa é nova, ó. Tem que ter, ó, quatro encontros pra você se tornar doutor. Você vai ganhando experiência, vai ficando bonito que nem eu. Aí depois, depois que você vai conseguir ficar no mestrado, aí depois o doutorado. Eu já sou doutor. Eu trabalho no Laço da Alegria. Nós vamos completar os três anos já. Na Abrabec, trabalhamos toda a última quinta do mês. O trabalho é levar um pouco da alegria pras pessoas. Minha motivação, além de ser pessoal, por gostar de fazer aquilo que eu faço, eu sinto falta daquilo que eu faço. Faz um trabalho voluntário e você vê que uma pessoa se sentiu bem só por você estar lá. É uma coisa que só fazendo o trabalho que a pessoa entenderia. Os acessórios são uma mera forma de você se aproximar do paciente. Por exemplo, o meu acessório é um bigode, é meu nariz, é meu chapéu. As pessoas veem uma pessoa colorida, ela espera alguma coisa. Mas ela não espera no sentido de fazer uma mágica, uma pirueta. Quando eu me aproximo e começo a conversar com ela, ela se sente mais à vontade. Toda vez que eu saio do trabalho voluntário, eu saio cansado. Mas não um cansaço ruim, um cansaço bom, porque eu fiz o máximo que eu pude lá naquele hospital. Quando você sente uma satisfação imensa de você realizar um bom trabalho, você fica feliz e você se doa ao máximo. E eu faço sempre o possível para me doar ao máximo. Um sorriso é uma coisa muito gratificante. Quando você faz uma pessoa sorrir, quando ela está num momento de tristeza, num momento de dor, ela se sente mais motivada em querer melhorar, querer sair dali. Você vê a alegria da pessoa e fala assim, não, então vou melhorar mesmo. Isso ajuda muito no tratamento. Muitas pessoas não se sentem preparadas para agir como palhaço. Ter um personagem dentro de um hospital. Eu faço esse trabalho voluntário por mais de seis anos. E tanta gente que eu vejo que se motivou a querer fazer projetos, a querer conhecer o trabalho, para aprender a fazer um trabalho voluntário, isso é muito gratificante. Olha, a vida é cheia de obstáculos. Cabe a você ter em mente que você pode superá-los. Torrisos verdadeiros e espontâneos encantam pessoas e as tornam mais fortes. Devemos ser os primeiros a acreditar em nossos sonhos. Procure valorizar os momentos de alegria, se deliciar com a vida, mas sem expectativas exageradas. Seja feliz ao seu modo, à sua maneira e ao seu tempo. Use o passaporte da vida a favor para ser uma pessoa feliz. Jamais perca a coragem, o ânimo e o espírito guerreiro. Tampouco a capacidade de amar. A vida é e sempre será de superação. Supere a si mesmo e você será um vencedor. Tampouco a capacidade de amar. Tampouco a capacidade de amar.